Música Devemos fazer alongamentos depois da corrida? Como eu falei, é uma questão de distensionamento muscular, né? Você pode fazer o alongamento como forma de relaxar o seu corpo, né? Depois daquela corrida, pra facilitar, vai lá e puxa a sua quadríceps, está rígido, posterior de coxa, e se os tibiais estão rígidos, você vai lá e alonga a musculatura, puxa aqui, puxa lá, pra tentar já ir distensionando a musculatura e com isso promovendo um relaxamento muscular. Você pode fazer isso sim, após a corrida, pra facilitar até essa recuperação. Como uma coisa que você pode fazer também é massagem, passar o rolinho e tudo mais, ok? Música Música